Vou, vou fazer sim. Então pessoal, sejam muito bem-vindos à primeira aula do curso de segurança. Vou botar aqui a máscara para que vocês... Agora que eu vou ficar pegando, né, com um site de arquivo aleatório, né, que legal, porque essa é a primeira coisa que vai ser no vídeo. Então, sejam muito bem-vindos. A gente vai, com hoje, começar pelos conceitos básicos de segurança. Alguns colegas de vocês me perguntaram se precisar de algum requisito para o curso, né, mais de uma pessoa me perguntou isso, alguns me mandaram e-mail. Tem um vídeo no meu canal que é o capítulo 1 do Curose, né, em tradução à rede de computadores. É um bom vídeo para vocês, quer dizer, não estou dizendo que a aula é boa, estou dizendo que o conteúdo é bom para vocês terem, né, mas vocês sempre podem fazer aquela coisa louca, né, de ler o livro. Também funciona bem, né, é um método muito interessante. E o capítulo 1 do Curose é um livro bom, é um capítulo bom, independente da edição que vocês pegarem. Quer dizer, a partir da terceira, o conteúdo é mais ou menos igual para o que a gente vai precisar, tá? Eu preciso que vocês entendam mais ou menos que a internet é transmissão de pacotes, né, transmissão de mensagens, que esses pacotes estão em níveis diferentes da pilha de protocolo, ou seja, que eu vou ter, existe uma camada de aplicação, existe uma camada de rede, né, e que essas coisas elas são infinsecamente diferentes, tá? A gente vai discutir de segurança num contexto mais amplo, tá? E eu quero trazer discussões sobre algumas, mais para o final do curso, e algumas coisas são importantes hoje em dia, né? Quando eu comecei a aprender segurança, eu falava, estou muito sincero, eu odiava a insegurança, eu tinha um bagno de preconceito. Paulo, por que diabos você tinha preconceito de insegurança? Porque eu achava que partia do pressuposto de que alguém estava fazendo alguma cagada, alguma coisa que não devia, e que isso era uma forma muito ruim de pensar a vida, né? Talvez, mas ela continua sendo verdade, né? As pessoas fazem cagadas. E segurança, não é sobre proteger que as pessoas vão fazer cagada, mas impedir que você mesmo faça alguma coisa ruim. Quando eu entendi que segurança era mais do que segurança de rede, e é isso que eu quero passar um pouco no curso, né, a gente passou a ter... Então, passou a ter, eu passei a ter um pouco mais de apreço, né? Hoje, é onde eu trabalho, eu trabalho muito com a questão de desenvolvimento seguro. E eu tenho alguns cursos dados nessa linha, tá? Então, eu quero falar um pouquinho hoje motivação, segurança, desenvolvimento, falar um pouquinho sobre as melhores práticas e alguns padrões que a gente vai ter. Então, esse é um curso que a gente vai ter, sim, segurança de rede. A gente vai falar sobre isso, porque a gente não tem como fugir disso. Porém, contudo, todavia, a gente vai falar também do ponto de vista de gerência. Como é que eu vou fazer a gestão da minha segurança. Isso é importante, independente da trilha da computação que vocês forem seguir. Eu preciso da ajuda de vocês. Vocês falaram pra mim que essa Biciciana podia ser top especial de sistemas digitais, não é isso? Silêncio constrangedor. Silêncio constrangedor. Isso aí. E é mais um código. Manda pra mim um código. Vou mandar pra vocês aquele e-mail com o Classroom, com tudo, agora durante o feriado, né? Porque durante o feriado é quando a gente consegue trabalhar em pago. Então, vida miserável. Mas vamos nessa aí. Então, assim, esses são alguns dos temas que a gente vai tratar. Então, qual é a motivação do curso? Pega o cenário de pandemia. Vamos trocar em miúdos. Uma bosta, né? Que dois aninhos, né? Que dois aninhos. Bem ruim, né? Nossa senhora. Mas, esses dois anos serviram pra gente refletir sobre a nossa sociedade e ver que várias das coisas que a gente faz com a sociedade são um milho bem ruim. Vocês concordam? Então, assim, sempre eu tenho olhado pra aquela coisa porque eu costumo brincar, sou cliente do Banco do Brasil. Quem aqui tem esse desprazer? Os outros têm que ter chegado à escolha, né? Mas, assim, eu preciso brincar com algumas coisas, então, eu falo assim, Amor, o aplicativo do Banco do Brasil vai ter um vez maior que o banco. Por que é que essa diversidade, a diversidade de dinheiro também acabou? Muita mais coisa lá. O problema da pandemia é que ela evidenciou isso pra nós mais pessoas, né? Que era melhor você fazer essas coisas de forma remota pra um monte de questões. Então, a digitalização dos processos, né? E eu falo processo não de processo, processo de direito, né? Mas processo, processo produtivo da nossa cadeia de empreendimento de produção quando eu falo como coisa, como indústria 4.0 e vocês deviam estar cientes sobre o que que é isso? Todo mundo sente? Vamos lá, eu só preciso de troca. Eu falo, vocês estão cientes? Sim, não, talvez... Boa, 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 até qualifica, né? Indústria 4.0, o que vocês viram? Nada. Nada, nada é uma coisa boa, também é um qualificador poderoso. Então, o que que é indústria 4.0? Vocês aprenderam... Olha só, computação, matéria maravilhosa, faz o que vocês tenham que circular por parte dos assuntos. O que que foi a primeira forma de indústria? Revolução Industrial. Os gringos britânicos lá. Fala mais alto que o Tchurchino. Máquina na foto. Máquina na foto. Mas a grande questão da Revolução Industrial é automatização de processos que eram puramente manuais. Né? E só isso, só. Ou seja, 300 anos de Revolução Tecnológica, por só isso, mudou o mundo como a gente entendeu. Né? A Primeira Revolução Industrial coloca um passo na nossa nova sociedade. O século XIX e XX são pautados pelo que aconteceu na Primeira Revolução Industrial. Nós, em Segunda Guerra, a gente tem a Segunda Revolução Industrial. Qual é isso? o clube de carro. Cordizio? O clube de coração. Qual é a pessoa do Pordizio? Minhaição de produção. Poxa, se eu especializar uma pessoa Pra fazer essas coisas Parece que essa pessoa fica muito boa nisso Nossa, aqui E aí a gente vira assim Beleza O que a gente chama de revolução 2.5 É o toyotismo Eu vou fazer com que essas pessoas Sempre carro, né galera Tem motivos pra isso Você vai colocar Realmente as pessoas em núcleos Pra fazer com que essa empresa rode Isso vai chegar Com aumento de produtividade Tem gente que inclusive falou, confundiu Como a primeira revolução industrial De verdade, como veio o toyotismo E o toyotismo como a segunda Mas outros autores vão dizer Que a primeira revolução é uma coisa mais 90 milhões de reação pra frente Brasil salva a seleção Essa divisão dessa época Mas Essa divisão, ela é o mínimo dúvida O que a gente chama de terceira revolução industrial Que aqui no Brasil a gente não passou por ela Olha que coisa louca Aqui no Brasil a gente não passou por ela É automação fabrícola Por que que no Brasil não passou por ela? Não tem o que? Não, fábrica é uma questão de dinheiro Entendo Todo processo, todo insumo Tecnológico é uma questão de dinheiro Se hoje a gente Assim, hoje a gente tem aqui Gente, computador, celular Quase todos vocês aqui Têm pelo menos um IP com vocês Confere Quem tá aqui com o celular Tá com o celular Com gente com o tablet Com gente com o computador São ferramentas Vocês não podem? 20 anos atrás Você ter um notebook Era um negócio Completamente impensável Hoje é muito mais praticável Você ter um notebook Do que você ter um desktop Em geral o desktop Ele vai ser associado A uma tarefa muito específica Você quer fazer um jogado O que eu acho justo Eu acho fenómeno Isso não é uma crítica De forma alguma Isso é uma demonstração Mas às vezes Se você quiser trabalhar Com algo como Sei lá Desenvolvendo gráfico Ou então você realmente Quer um espaço um pouco maior Enfim Tanto faz né A Apple vai ir mostrando Que o MacStudio Continua sendo uma máquina Desejável Algo de desejo Então qual a grande questão Da terceira evolução Do desktop Que é a alocação no Brasil A mão de aula brasileira É muito barata E a gente não tinha Escala de produção Que justificasse Você trocar todo o parque Para abrir Isso foi a nossa Próxima Se você pegar A China chegou Chegou nessa terceira evolução Chegou Por quê? Porque o chinês é caro? Não Muito ruim falar isso Que é o chinês É caro Brasileiro É caro Mas a China precisava De capacidade de produção Tem um limite Do que você consegue Com produção humano Então passou-se a isso E nessa disputa Entre China e Estados Unidos Que permeia Desde o começo Dos anos 2000 A gente chega Na quarta evolução industrial A quarta evolução industrial As pessoas falam Ah É indústria É indústria que usa IOT Eita É indústria que usa IOT Não Não é indústria que usa IOT Então tá aí Mas é a sociedade Pensada como um processo industrial E isso quer dizer É você entender Que um produto Não é algo que é feito Em uma fábrica Um produto é algo Que é um desejo De um elemento industrial É um desejo De um elemento Social Que ele tem um ciclo de vida E ele tem um descarte E que pra você continuar Todo esse ciclo de vida Você precisa de tecnologia Pra poder fazer isso É uma indústria Não Da produção massiva Mas uma indústria De especialização Então A gente não chegou a esse estágio aqui não É Não chegou não A galera que fala Indústria 5.0 É indústria pra pessoa Eu não sabia que a gente fazia produto Pra satélite Faz produto Prova pra gente Há uma indústria Que tem um ser humano Que é sentada no ser humano Ou seja Engenharia é responsável Então ela precisa Ter um computador De sociedade Então assim A galera gosta De um bado do outro E eu sou totalmente Contra o bado do outro Não faz sentido Mas essa indústria 4.0 Que a gente chegou Chegou como o seguinte Cara O trabalho em si Ele é tarefa Né? E um teto Vamos pegar a seguinte situação Imagina Qualquer semelhança com a realidade É mera coincidência Imagina que você tem um funcionário Esse funcionário Tem que bater cartão De 8 a 5 Esse funcionário Entra Numa repartição Ou pública Ou privada Que nós jamais saberemos E resolve que ele vai assistir Netflix Porque a rede Dessa repartição É muito boa E vai ficar o dia inteiro Assistindo Netflix Ele esteve lá Durante 8 horas Mas qual o trabalho Que ele me ajudou? Viado Agora imagina que o fulano chega Fica duas horas Mas ele cumpre todas as tarefas Que ele tem que fazer Em duas horas O cara é Sei lá Mas que o iluminado Né? Ele cumpriu todas as atividades Se a sua atividade é uma atividade De escritório Que basicamente Ela participa da edição Em documentos O lugar que você está Não faz diferença Ou não deveria fazer diferença Por que faz diferença Ou não faz diferença Depende do seu processo De trabalho E é isso que a indústria Contro.0 fala Os processos de trabalho São dependentes da tecnologia A medição A tradição Dos processos São questões Dependentes da tecnologia Então não importa O onde Não importa se eu consigo medir ou não Então se me falta um insumo Eu sei que alguém conseguir Realizar isso em tempo real É excepcional E pra isso eu preciso De teatro Pra isso eu preciso De atividade Pra isso eu preciso De atividade Pra isso eu preciso De robótica Por que robótica? Porque robô não é Robô não câncer Robô quebra Para se substituir Um conserto Gente câncer Né? Eles têm algumas classes A idade Com aquela Né? Chope, né? Daquela dificuldade Na nossa vida Uma Ou facilitada Depende do bom de vista É Mas o robô não tem Então As tecnologias Trazem pra gente Essa nova percepção E o próprio mercado De trabalho muda Né? E aí você vê Tendências que surgem Cada vez mais Na nossa sociedade Como por exemplo O nomadismo digital Né? Eu tenho Colegas meus Que são nomads digitais Trabalham Né? É Trabalham Diariamente Só que cada vez Num lugar diferente Do mundo Ou da cidade E a gente está vendo Cada vez A gente viu alguns Fenômeros surgirem Nas últimas décadas Como por exemplo O WeWork O que era o WeWork? É tipo uma Franquia de espaços Tipo o outro As pessoas iam lá Pra trabalhar E isso surgiu Nesse cenário Startup Não surge Dentro desse cenário Imagina que você Tem uma indústria Você não contrata Mais uma pessoa Mas a pessoa Ela é uma empresa Essa pessoa Startup E você começa A fazer essa conexão Entre pessoas Tudo isso Precisa o que? De gestão Então a indústria 4.0 Acaba terminando Quase todas as áreas Da engenharia E vai ter Muita preeminência Fácil com a galera De computação E com a galera De produção E muda Fundamentalmente Como se entende O processo De produção Existe dentro Da engenharia De produção O papel Do programador Da produção E o Vondovice Dendo a primeira vez Que maneira De produção Que você está programando Não é isso Ele na verdade É um cara Que organiza Esse processo Produtivo Só que Quando você fala Indústria 4.0 Que é um Cenário Onde você está O tempo todo Trabalhando Com dados Esse cara Passa a ser Quase como se fosse Um broker Do mercado De ações E o Ficudim Que era olhando Pelas Para ver Essas informações Chegando Para ele Poder tomar Decisões Então O processo De informação Da troca De informações De monitoramento De dados Ele é totalmente Modificado E passa a ser Crucial Dentro do nosso Serviço Ou como eu costumo Dizer Quando eu era Moleco ótimo Doze Três anos Eu fiquei com o computador Já Mãe velho Eu tinha um computador Eu ligava o computador Eu trabalhava o computador No software Que eu tinha instalado Internet Era um negócio Que a gente não poderia usar Era muito caro Para mim A família Era muito caro E Hoje em dia Se eu ligo Porque eu não tenho internet Eu já fico assim Meu Deus O que eu vou fazer Nesse computador Né Oh meu Deus Eu sei nem se eu sei Como programar mais Quem está aqui depois Mas eu vou Está gravado para sempre Eu não vim de gravar Olha isso Eu não vim de ser Então isso muda O nosso processo Então a nossa sociedade Intrinsecamente Mudou Hoje o mercado De trabalho norte-americano Sofre Porque as pessoas Não querem voltar Para o trabalho presencial Elas preferem ganhar Menos Do que voltar Para os empregos antigos E esse processo É extremamente surpreendente A gente não esperava Mas pelo amor de Deus Gente Mas quem aqui sentiu falta de pegar ontem? Era conveniente Que se eu puder acordar Cinco minutos antes De assistir a aula Ou que se eu acordar E assistir a aula Né Eu tinha que acordar E assistir a aula Então assim Essas são coisas Que mostram que algumas disciplinas Ou que poderiam ser Quem é morto E sem prejuízo Algumas outras disciplinas Então por exemplo Eu dou aula de EOT Eu reconheço Eu reconheço Que alguém Quem fez De bater comigo Durante O período Pandêmico Eu sinto muito Deve ter ficado Um cocô Porque assim Eu tenho uma disciplina Que eu gosto De levar Para o laboratório E mexer Para o sensor E no simulador Não é a mesma coisa Né Tipo assim Pô Como é que você vai Tomar um choque Queimar a mão Com ferro de solda Essa coisa educativa Gente Tem um 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 que De assim De mágico De você ver Que o seu sensor Sensoria realmente De verdade E você precisa De coisas bobas Então Esse cenário Onde os serviços São super importantes A gente consegue Resultar o fim Imagina se os Ficar caros Durante o período De inscrição Não estou dizendo Que isso acontece Não estou dizendo Que isso acontece Não estou acusando Ninguém Não me coloque Essa responsabilidade Estou dizendo Que hipoteticamente Num cenário Fictício Isso pode acontecer Isso é um problema Agora imagina Se o servidor Da Receita Federal Cai durante a declaração Do imposto de renda É possível Que acontecer É possível Então O nosso medo Sai Esses slides Ficou ruim Nos últimos meses Tá gente Né Esses slides Sai das nossas ameaças Principais Do nosso dia a dia Sem ameaças físicas Para ser ameaças Da nossa informação E até isso No contexto Da guerra da Ucrânia Isso é muito complicado Porque pensa o seguinte A guerra da Ucrânia Eu sou de vários grupos De várias coisas Eu gosto de trabalhar Sempre gostei E sempre vou gostar Devo por isso Que eu vou morrer De ver Eu trabalho com alguns grupos Que vem em segurança E muita gente Hoje questiona Que a guerra da Ucrânia Ela não começou No final de janeiro Ou no final de janeiro Ela começou antes Porque você já tinha A manifestação De ataques de internet Dos dois lados Tanto da Rússia Como da Ucrânia Meses antes Tá? E aí se você começa A analisar A troca de tráfico Você vê também Que esse cenário Da guerra da Ucrânia É muito Não é bem a mal O que eu vou dizer Do ponto de vista De análise Tá? Que ele é muito interessante Porque ele traz Um cenário novo Há uns anos atrás A gente teve a guerra Contra o Estado Islano E Não sei se vocês sabem Eu não sei se vocês sabem Eu não sei se eu não sei Que foi atacada Durante 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 Os hackers Do Estado Islano Sério Estruti de biologia Foi atacada Porque teve um defacement Defacement É um ataque Onde você ataca A infraestrutura De um servidor web De alguma Instituição E você altera Para você poder Mandar uma mensagem Isso é muito normal Para você ter a autoria Do ataque Inclusive Tem um tipo De contra-ataque Que é você fazer Um defacement Acusando Um terceiro Mas aí Tipo Vamos deixar isso Querto Por enquanto E O que eu estou Querendo dizer Durante esse combate Ao Estado Islano Que a Ucrânia Foi atacada Durante A alguns servidores Não sei se exatamente O Instituto de Biologia Mas alguns Alguns institutos Foram atacados E o Estado Islâmico Se auto-intitulava Como o Maker do ataque O maker Fazedor Autor do ataque Obrigado Isso não acontece Na Guerra do Cran Você não tem Você não tem A autoria De um exército Legitimado Mas você tem O que hoje Chama de milícias digitais Civis Que assumem o papel De combate digital Tanto do lado Da Ucrânia Quanto do lado Da Rússia Então essa guerra É uma guerra De informação Existe um controle Narrativo Dos dois lados Quando eu estou ali A Rússia da Ucrânia Teve um Aquele amigo Que sobrou Uma pesquisa Que chovam De quais servidores A Rússia Estavam condenados Para o ator dele Tipo assim Contou os IPs Tipo assim Gente Não estou tentando Fazer nada Aí o que fez Sabe Sim Cara A gente tem um projeto Com a Cine Eu e o professor Daniel Sabat Que a gente analisa Né É Vulnerabilidades Em produtos de IoT E aí A gente É a mesma A gente O Chodan Para fazer Esse tipo De análise Cara E assim Quando você fica Analisando O tráfico Da internet Durante Você vê Os tipos De atividade Durante Períodos Insóritos Você sabe Que é um ataque Você tem Uma chance De que venha E assim Bem como é que você sabe Que esse cara Ele é um O ente individual E ele não é Um agente Pago Para fazer isso O que eu costumo dizer É o seguinte Né É A gente vai discutir Essa questão De papel social O que é um hacker Que é um crack Que é um crack Que é Uma série de papéis Mas eu costumo dizer Que o cara mais perigoso Não é o crack Né Porque o crack Ele é um Digamos Um civil Em missão O cara mais perigoso É o espião industrial Por quê? Porque um bom espião industrial Você não sabe que ele existe O trabalho desse cara É não existir O trabalho desse cara É roubar informações De muitos anos Para vender para hoje Esse é o trabalho dele Como quem fala O gás 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 É assim Ah paguei por consultoria É muito legal Vocês vão ver Se vocês começarem a ver Trocas de consultoria Ao redor do mundo Então na verdade Ativismo fiscal Também é uma parada interessante Mas isso só mostra o seguinte O quanto é o nosso ativo O quão difícil é isso aqui Só fazendo um parênteses Sabia que o iPad É uma das melhores ferramentas De embasão do planeta? Vou contar uma história Claro Totalmente Justiça Nunca aconteceu É só para exercitar Intelectualmente vocês Quem aqui já foi Num café Tipo o Starbucks? O Starbucks O Starbucks é muito legal Você paga Três meses De um café Não é assim Tem Wi-Fi de graça O Starbucks Eu costumo brincar Que ele é o caso De uma aula de rede sem filho É o caso do sucesso De você vender Rede sem filho O Starbucks Ele, na verdade Era a aula do Friends Friends Eu não sei se você já viu Mas Era a série Que era a sensação Quando eu tinha A idade de vocês Quando eu tinha uns 20 anos 18 presentes Começou em 96 96 eu era vindo da corte 96 eu tinha 10 anos Mas não tinha problema Dessas coisas Quando eu tenho Volta de 2004 2006 Eu já Já estava aqui Na faculdade Eu já estava terminando 2004 É Enfim E qual é o grande lance Do Friends? Você tem aquela Aquele café Dos amigos Que se reúnem E você fica pensando Que as pessoas não trabalham Tá todo mundo Toda hora no café Tipo assim A gente viu Quando era moleque Eu contava moeda Enfim O que o Starbucks Ele vende? Ele vendia Nessa época Ele pega Essa carona Porque os cafés São popularizados Com a série Nota mais uma vez E é a reclamação A série É o primeiro Mega sucesso De série Ela foi a primeira série Que o mundo todo Conheceu E que os Atores principais Da série Ganhavam Tanto ou mais Do que os atores De filme É o primeiro Mega sucesso Todas essas séries Que vieram depois Game of Thrones Witcher Power of Matt Armada Todas essas séries Vieram desse sucesso Que derivou do Friends Tá? E assim E aí Com essa questão Do café No Friends Começaram a surgir Esses cafés Nos Estados Unidos Isso é uma coisa Que já tinham bastante Mas começaram a surgir Os cybers E o grande O cara que ganha Surge o Cardiff O que surge o Starbuck Mas o Starbuck É o primeiro Que investe fortemente Em um espaço Digital Pra você Trabalhar Boa tarde Boa tarde E as pessoas Ganharam esse hábito Os co-workers Vão nascer também Já sempre existiram Mas eles ganham Essa característica Você viu que os co-workers Dos anos 80 70 Do começo dos anos 90 Eles eram escritórios Eles eram um monte de medos Parecia que estava indo Uma repartição pública Um negócio Inexplorável Surve isso Até esse Que eles acabaram Agora tem essas coisas legais Tem o Neon Aqui e ali E eles ganham Essa informação Então agora imagina A seguinte situação O que que um hacker Um atacante Ele se vale Ele se vale De estereótipos Ele se vale De preconceitos Ele se vale De De você não Prestar atenção Em alguma coisa Quem aqui tem Nascarify Nascarify É um só Que existe Uma cordezinha Que você tem Poder de fogo Agora aqui Quem sabe Quem aqui Sabe Sabia Que uma interface USB-C Pode ser configurada Com placa de rede O Raspberry Pi 4 Ele pode ter Uma interface USB-C Que serve Tanto Para você trocar Informação Quanto para você Alimentar o cara Realiza o seguinte cenário Você está lá Com um iPad Sem teclado Olha lá Com o seu dedinho Lá Qual é a pessoa Que assim Qual é o estereótipo Que você pensa Como você pensa Numa pessoa De computação Agora Para vocês serem Poderes Liberta o pior Em você Café A barba E parece que nunca Com o bem Sentiu uma ofensa Aqui Não gostei Mais justo É Mais concordo O que mais Vocês imaginam O que vocês não imaginam Como pessoa De computação O que você não imagina Como pessoa De computação Ou mais De academia O que mais Pessoa extrovertida Ou seja Basicamente Com a gente Pessoal Olha isso Que você está entendendo Legal Na primeira aula Já recebe uma dessas Seja professora Eles disseram Vai ser legal Eles disseram Então vamos lá Então assim Imagina Vamos pegar o perfil Do bombadinho de academia Que vocês estão dizendo Que é o perfil Que é o Eu achei o cara Um bombadinho de academia Ele pega um iPad Começa lá Com o dedinho dele Lá E assim Você quer conhece O cara que está Catando milho Né Aí esse cara Está na mochila Ele pega e liga No USB-C Do iPad dele Um cabo USB-C Então eu fui lá Está carregando o iPad Agora imagina a seguinte situação Como é que é uma infraestrutura De rede sem fio Eu me manifesto O sinal Ele olha em ponto indirecional É 580211 8211 que vocês conhecem Como rede sem fio Wi-Fi Wi-Fi na verdade É um nome Fictício Wi-Fi É um padrão De compliance Para esse padrão I308211 Que é um padrão De rede sem fio Né Aí o cara desligou Wi-Fi do iPad Ele está fazendo Uma grid Ou seja Compartilhando o endereço IP Com o Raspberry Pi Que na verdade Ele ligou Esse Raspberry Pi Falando que ele Me parece uma bateria Para não ser pego no vídeo E nesse Raspberry Pi Você botou um som Para o seu celular Para o chamado Car de Deus Então você é um personal Com o firmamento Segurando-se imutido Pode ser qualquer coisa Você pode instalar Essas ferramentas da mão E esse cara Começa a fazer Um scan passivo Porque ele está lá Como ele vai fazer isso Ah Ele vai acessar O cara aqui via SSH E como é que ele vai fazer Isso via SSH É simples Tem um software No iPad Chamado P-I-S-A-S-H-L Que ele te dá um shell Com o alpine Vendos dentro do iPad Ah claro Se o cara Vem e vai começar A escrever LS-L Eu vou pegar Pelo papel Alguém E o cara Passa com o dele Pega um AI Com o alpine E ele configura os alines antes Para que? Para acessar o caridinus E executar o scan passivo E olha que interessante Esse tipo de ataque O ingresso médio O AIPED Não aparece Você capturou O que você queria capturar Você quando apareceu Na câmera Você não é suspeito Porque você É um ordem da academia Mesmo com essa barba Você suspeita em tudo Sentiu indireta Vou lembrar disso Na hora de dar nota Terminei o ataque Eu me disfarço Do Raspberry Pi Então por que Você se disfarce Do Raspberry Pi? Você podia ter clonado O Mac Para mudar O Mac Para não dizer Que era o Mac Do Raspberry Pi Podia Eu podia só Apagar o tracão de memória Podia Eu podia ir no banheiro E não O tracão de memória Pela privada Podia Mas o Raspberry Pi É tão barato Que é melhor você descartar Então você começa A ver o seguinte É que segurança É uma questão de artes E que o espião industrial Ele tem hoje Muitas ferramentas Para fazer isso E é muito fácil Entendeu? Muito fácil a bala forte Mas vocês entenderam É possível Você não precisa ser um rágico Um bruxo para fazer Tem várias ferramentas Que te ajudam A fazer isso Por exemplo Quero crackear Eu vou usar o aircrack O aircrack é um software Ah, como é que está o aircrack? Para que você é get Que está o aircrack Cláudio, eu preciso saber Lir o que é o seguinte Olha só Preciso, né? Legal, né? Saber um pouquinho Lir o que é nisso Quem é que tem Android? Quem é que ele não só Teres chamados Termux Instalava o seu bar Paravilhoso Termux, né? Vocês sabiam que com isso Você pode instalar Um servidor asterisco Dentro do celular E fazer uma central De quanto? O problema é que Ele não usando Alguém do ARJ Então é só, gente O mundo ficou muito fácil É muito fácil Atacar O que é difícil É não ser feio Atacar qualquer Ser feio É difícil Ser feio é fácil Não ser feio é que é difícil Então Isso mostra O quanto isso aqui Passou a ser um problema A maior parte dos ataques Hoje Que são Ataques de Sequestro de informação Não são necessariamente Rensões Mas são, por exemplo Ataques de negação de serviço DDoS Vem distribuídas De negação de negação Eles são ataques Que visam A paralisação de serviço Para que você pague Teve um caso recente Eu acompanho muito Esses casos Porque alguns casos São até cômicos Que vocês veem Como é que as empresas Inclusive Usem esses ataques A seu favor O que você fala Do Chrome OS Chrome OS Chrome OS é o Linux Do Google Vamos estabelecer Uma coisa É que o Android É tão futucado Esse aqui É um Linux Bem clássico Vamos estabelecer Uma coisa Gente O meu seu operacional Favorito É o Debian Por que? Porque eu acho Que o Ubuntu Muda muito E me estressa Ponto Cláudio Por que você não usa o arco? Porque eu não tenho Mais energia espiritual Para instalar o arco Cláudio Você tem o Macbook? Tenho Acho uma linda máquina Em termos de hardware O seu operacional Me estressa O Chrome OS É um bom seu operacional Mas ele é limitado Mas ele foi de propósito Limitado Então ele também me estressa E eu não falo do Linux Porque eu sou fácil Sem operacional Quando a gente não Vai entrar nesse network Estamos todos cientes Tá? Brincadeiras à parte Você tem todo esse novo ecossistema De sistemas operacionais Quando eu era moleque Basicamente você tinha o Windows E o Mac era coisa de Grimm E o Linux não era maduro Para o usuário final Ele foi se amadurecendo Ao longo dos anos Eu trabalho com computação Desde os 14 anos Então eu vi muita coisa acontecendo Né? Eu estou nessa Desde o começo dos anos 2000 Então eu vi muita coisa acontecendo Né? Então tipo assim Dentro desse cenário As comunidades foram se formando Então você tem hoje Uma comunidade de desenvolvimento Muito forte Centrada no Mac E uma comunidade que sempre foi do Mac Que é a galera de design gráfico Guia, edição de vídeo Sempre foi do Centrado Jogo Você vai para o Windows Né gente? Reconheço Dá a mão ao palmatório Quem quer jogar? Em geral você vai jogar no Windows Ah, dá para jogar no Linux? Tá Dá para jogar no Mac? Dá Mesmo os consoles Eles derivam desse sistema operacional E o problema é O sistema operacional Voltado para o Google De utilizar realmente a web Tá? O console é até esse dedo Hã? O console é até esse dedo É, é Sim Você tem um nozinho único Na vida Se a gente for nessa seara Vai ficar uma seara muito baixa E aí Tipo assim O que aconteceu? Uma semana determinada Cadeia Horteleira Da Noruega Foi atacada Fizeram Ataques De ransomware Né? Eu acho que não me lembro Se foi um DDoS Ou se foi um DDoS Ou se foi um DDoS Grande Sequestrar E aí a galera Vigrou tudo Do Chrome OS Vigrou a rede Aquele inteira Pro Chrome OS Do Google Power Então na verdade Até esses ataques Eles estimulam Dão esses desenhos E O bom e velho WannaCry WannaCry Foi um danço já famoso Do meio da década passada Que tomou De sopetão Várias máquinas Ouvindo ao redor do mundo E que criptografava Os arquivos E pediu um resgate Então essas coisas São cada vez Mais comuns Então A nossa sociedade Que é totalmente Baseada em serviços Que as nossas Identidades digitais São muito Valiosas Pra gente Elas são sendo tomadas De sopetão Então né Tipo Essas coisas São cada vez mais complicadas E aí Quais são as nossas Ameaças E segurança Nosso curso De normal De informação É o seguinte Eu tenho Um origem E eu tenho Um destino Se tudo Aconteceu Bem Consegui De mentir Concorda? Agora Tem quatro tipos Tradicionais De ataque Qualquer ataque Ele vai tentar Divergir Esse fluxo Normal Ataques de interrupção Que são a negação De serviço Onde Eu vou tentar fazer Com que o tráfego Não chegue No usuário final Um ataque Muito normal É o ataque de jangle O que que é o ataque de jangle? É um ataque Onde Eu tenho Um sinal De rádio frequência E eu costumo E eu começo A poluir Esse sinal Pra que ninguém Consiga se comunicar Quando eu contar Até três Eu quero que todos vocês Comecem a falar Alto Não derrame Pelo amor de Deus Aquei Senão vão achar Que isso é um manicômio Mas eu preciso Que vocês comecem A falar alto Um Dois Três Essa foi a exibição Mais miserável De falar alto Que eu já vi Isso pra ter sido ridículo Tinha que ter melhorado Bastante Vamos tentar de novo Vai Eu sei que isso é uma Que dia hoje? Quinta-feira É uma quinta-feira Chuvosa De véspera De feriado Mas vamos tentar Com um pouquinho Mais de ânimo Pra eu não Querer cometer suicídio Até eu falar alto Então vamos lá É, vamos Pode Baixinho Também Vamos lá É auto Mantendo Sem que as pessoas Lá de fora Falar Hum É a aula do Cloud Né Então vamos lá Um Dois Três Então vocês veem Isso é o ataque de Jenny Eu começo a afundar o canal Exatamente Pra que ninguém Possa perceber Então a frase Que eu acabei de dizer Provavelmente deve ter passado Desapercebida Por uma parte de vocês Por que que a gente faz assim? Porque nada mais Sua garganta Funciona exatamente Igual ao teu celular Com a emissão de onda Porque a gente faz É perturbar Meios físicos E é por isso Que física 2 É tão importante Pra vocês entenderem Emissão de ondas Pra vocês poderem entender O wi-fi Mas como em geral Te dão uma corda Tá vendo aí Se eu vou vai vir Na academia É só isso que as pessoas pensam Né Acaba que você não entende A física de verdade Por causa disso Né Mas tudo isso aqui Então se você entende Sempre em de todo É que nada mais é Do que a seleção de onda Porque é o mesmo padrão A gente tá Nos últimos 150 anos Usando a mesma coisa A mesma tecnologia de onda De uma fome É que a gente usa Pra tudo Então se Ao entender a física A gente faz Aqui é o journey Mas a mesma frequência Rede cabeada Como é que a gente Permite dados Por uma rede cabeada Rj11 Rj11 Como é que eu faço Pulso Pessoal 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 Aqui ó Pessoal É isso Qual é Um conhecimento errado Que a gente faz pra vocês Que quando você coloca O zero Sem impulso E um É pulso Isso só funcionava Em 1950 Quando a gente usava relé Né Desde os anos 70 Que a gente usa Circuito integrado É Com condição de energia O que a gente faz É a variação de função Né Inclusive por isso Que tem quantificação Mons Essas coisas todas Vocês já fizeram Quem queria ter gente Tá Quem aqui já fez CISCO CISCO 1 Vocês sabem Que vocês como alunos Já tem direito A fazer certificação Da CISCO Né Assim Inclusive o vetor Da CISCO Sou eu A gente dá desconto Na certificação Vocês não sabiam CESCN CESCNN É Vocês tem desconto E podem fazer isso Com uma letiva Pô Tá mamata hein galera Tá mamatinha Esse negócio aí hein Hã NCG 07 08 09 Cara Não porque eu tô dando Segurança Mas a gente vai A gente tenta abrir NCG 07 08 09 Todo período A gente tem instrutores Pra isso A gente quer retornar Esse forte Vocês fazem as 3 Ao final das 3 Se vocês tiverem Nota maior Do que 8 A gente dá 50% De desconto Na certificação De quilo Hã? De Ah cara Eu não sei mais Deu ficar uns 400 reais Tá? Uma ótima certificação Pra quem quer trabalhar Com redes Mas Como disciplina Vocês podem pegar Por imagina Vai pegar Uma livre escolha E você vai fazer Não quer nem saber O que vocês fizeram De registro Mas assim Ou você vai tirar Essa certificação Tá? É que A gente tem O Itaú Pode A gente tem Não 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 tem Eu sei o que foi Mas Não quero ser Vamos lá Vamos deixar isso aqui Foi algo Que foi ruim E causou muitos problemas Inclusive fez com que muita gente Que trabalha na API desses lugares Refletisse em deixar A empresa Essa é a noção contra o problemático Mas mais do que isso Vamos deixar aqui E se eu não vou orientar que é a intercepção O que é a intercepção? É do tipo assim Imagine Que você está lá E o seu internet banking Eu não quero que você não tenha acesso A sua internet banking Eu quero uma cópia que eu estou sem Se você tem noção de como isso é sério hoje em dia Quem aqui já tem Tem um modelo de lâmpada Teve um modelo de lâmpada da Osborne Que era a Lightify da Osborne É uma lâmpada de IoT Você ia comprar o aplicativo Lá muito mal amortamente E apagava a luz Batia a palminha A luz apagava A luz acendia Inclusive isso é uma coisa que eu mais odeio em mim Algo que fica ouvindo você o tempo todo Coisa desagradável Imagina algo ficando dentro dessas besteiras Que eu falo o dia inteiro Piada de tiozão Não basta de vergonha que eu passo em salário de aula Mas qual é a interessante dessa lâmpada da Osborne Ela tinha que se conectar na tua rede sem fico Faz sentido pra vocês Razoável né Não é que nem essas impressoras da HP Que tem que criar rede própria dele Pra você ter que sair da tua internet Pra poder imprimir Coisa estúpida Não, a gente é burro né Pelo amor de Deus A lâmpada da Osborne Ela armazenava dentro da lâmpada Os vales e senha da tua AD sem fio O que é que você faz? É um pictografado E aí quando ele vai pegar o vídeo pela tua rede Permitir a captura Cláudio, mas como eu posso capturar Quem já ouviu falar de um software conhecido como Wireshark? Só duas pessoas? Três, quatro, cinco Todo mundo que fez redes Todo mundo que fez redes Muito justo Wireshark é um software maravilhoso O que o Wireshark faz? Sim Ele faz os nichos de pacotes Ele é parecido, sei lá Com o TCP dump TCP dump É pra quem gosta do modo texto Olha que interessante O TCP dump Você também pode chamar de termux Só de série Só comentando Não, o termux é o Eu uso termux com termux Aí dá pra fazer alguém desenvolver Um completo no tablo Por exemplo Meu computação favorita hoje É um tablo Mas é porque eu tenho Exponde a tensão de um peitinho dourado Então eu só consigo fazer uma tarefa por vez Quando eu tô num notebook normal Eu lavo cinco mil águas E aí eu tenho memória que aguenta Não tenho anti-aguentos E olha aqui Mas assim E no tablet eu faço só uma coisa por vez Isso pra mim é ótimo Então hoje meu computador Tá rodido É um tablet Eu lavo o genúncio Eu li deixo de plaquete Eu programo Eu instalo a best code Você sabe né Você pode ter uma best code no celular de você Não sei a utilidade disso Mas é legal Eu fiz Por quê? Porque não Então assim Imagina que você tá aqui Lá 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 Dá um teste Que visitante Aí você resolve Você vai pagar o seu banco Quem viu o cloud Sabe o que é o modo promístico Peraí Tem que fazer uma tela tão ruim Relacionada ao seu padre Mas eu Graças a Deus Guardei no meu coração O modo promístico é quando Assim Como é que funciona Uma rede sem fio tradicional Você recebe Toda a placa Recebe Tempo todo Todas as mensagens Que estão no ar Simples Porque estão no ar Aí você propaga No momento Então via software Você recebe Decide Não Não aceitar Você droga o pacote Na mão Quando você tá em modo promístico Você rige Vem cá Vem cá Vem cá Se é pra você Ou se não é pra você Imagina Você tá acessando o seu banco Passa por onde Essa mensagem A renda Que tá E aí Você tá Ouvindo Dentro da rede Uma rede Aberta Como o WPAS Visitante Que eu tô usando Nessa data do momento E você resolveu E você resolveu Passar O teu usuário bancário Ou então Você entrou num software Novo Sei lá Um aplicativo de música Um aplicativo de Filtro moeda Um aplicativo Filtro moeda Ótimo Tem tanta coisa legal Mas chegaremos lá Um dia Mais pro final do curso E a gente é próxima Peguei Nota gente Até agora Tudo que eu falei Vocês podem fazer Incisão celular De você Se vocês não estão Incomodados Com isso Tô fazendo isso aqui Errado Corri Fantasiado De coisinha da pasta Não sei lá Outro tipo de ataque É a modificação Eu finjo Que eu sou Um outro ente Pra receber A sua mensagem De alterar De alguma forma Isso A gente vê o tempo Todo Dentro de phishing Eu finjo Que sou Um site De banco Pra capturar Informação De usuário E senha Pra entrar Como se eu fosse Você Tá Ou a fabricação Que é basicamente Meio da tarde Você nem manda Informação E eu finjo Que sou você Por tentativa Isso aqui é O tipo Mais fácil De tentativa De quebra De senha Tá Pode falar Você tem Confiança Na gente Mesmo Pra falar Essas paradas Tipo Pode ir Eu não Não Mas assim Você só Não abre O seu banco No quanto Você tá Na rede Parece que Ou você Confia na gente Mesmo Cara Eu tenho Algumas coisas Então É assim É que eu Fica tranquilo Mas na verdade Sim Seja uma vez Há muito tempo Aparece Você vem Com uma aula De segurança Uma aula Interessante De algumas Dez vezes Algumas vezes Eu fui Quase 21 Certo Coisas Acontecem Sem Julgamentos Né Estava eu Dando aula De segurança Domingo de tarde Um aluno Me manda Via facebook Quando a gente Ainda usava facebook Vocês ainda Usam facebook? Sim Não Quem usa Assim Quem usa mais Instagram do facebook? Quem sabe Não sabe Não sabe Não sabe Gente É porque vocês Têm Alguma coisa Eu sou escroto Não mando Meu time Feliz aniversário Então assim Não Mas é porque Eu sou babaca Vocês podem ser Pessoas legais É Aí me manda Assim Uma mensagem Professor Eu preciso Confessar Uma coisa Domingo de tarde Se você Vem pra mim E fala Preciso Conversar Com você Preciso Confessar Uma coisa Eu sei Que é treta Eu sei Que Vou ter Uma tarde Ui A senha Do seu Nubank É essa? Eu falei É ela? Eu precisava Professor Eu fiz O que a gente Aprendeu Em sala de aula E eu acabei Descobrindo A senha Do seu Nubank Eu falei É ela? Mas eu não fiz Nada não O senhor Me desculpa Eu falei Filho Você até Veio me falar Eu até Te agradeço Então assim Acontece Teve uma vez Que foi muito Engraçado E eu quase Também Foi muito Mas foi muito Complicado Que eu não estava Nessa aula Com outro colega Meu E um Cara que hoje Trabalha na CIMS Um ex-aluno Brilhante Ele estava Fazendo The Law Social Engineering Que engenharia social É usar os dados De coisas De resquícios digitais Que vocês deixaram Ao longo da sua vida digital Para tentar Usar isso Para descobrir Informações Como a sua senha Esse tipo de coisa Lembra daqueles joguinhos Que iam no Facebook E botavam as palavrinhas Que você mais usava Os gatinhos que dançavam Isso era do Orkut Eu não sei mais Enfim Né? Vocês sabem do que eu estou falando Isso é uma ótima forma De ler o seu perfil E coletar seus dados pessoais Você deixava Você até dava permissão Ele nem roubou Ele até te pediu Posso? Em troca Eu te dou um gatinho Percepção de valor Né? Então Interrupção a nível físico É o jam Mas eu posso fazer Interrupção a nível wide Como é que é a interrupção? Calma aí A gente tem que jogar Várias coisas em você Não, pode ver se é que não Você vai quebrar Gente, alguém tem Coisas que eu possa jogar? Tipo canetas? Tá, na verdade Ah, tem várias canetas Agora sim Preciso de um voluntário Tá bom Olha só Você passa assim Conseguiu ganhar? Conseguiu ganhar? Conseguiu ganhar? Conseguiu ganhar? Essa é a ideia de que é uma regressão de serviço Eu jogo mais informações do que ele tem capacidade de processamento De processar em tempo real É isso Isso é regressão de serviço É isso que funciona E sabe o que é o mais legal de uma regressão de serviço? Se você fizer isso com uma escala grande suficiente Ela não tem defesa Porque ela chega na capacidade do teu processador De não atender Eu ia tentar com os roteadores aqui Não tem cache suficiente Para receber tanta coisa Na verdade Essa questão do cache dos roteadores É uma questão brigante E uma excelente colocação Porque o cache Inclusive é uma faca de dois legumes Uma faca de dois legumes Porque Se você tem muito cache Você prejudica o desempenho do teu roteador Se você tem pouco cache Você prejudica o desempenho do teu roteador Então você tem que ter uma quantidade de cache razoável Para que você não prejudique Tem uma conta que faz isso Ela tem uma tese de doutorado Em teoria de filas Que fala sobre isso Que é muito legal E eu não tenho QI o suficiente Para entender a conta Então Passou a ser um artigo da fé Né? Simplesmente assim Né? Não gente Mas é É verdade Você entende? Não Vou ter que gastar uns 4, 5 dias Lendo o negócio Para poder chegar lá Isso é razoável Tem que ter que achar o gás Sabe? Uma semana Para tentar entender O que o cara fez Às vezes eu escrevo só Que o cara não sabe escrever Mas assim Às vezes o cara é realmente Tão brilhante Assim que me falta muito QI Para entender esse negócio do caso Então assim Quando eu chego nesse ponto Que eu não tenho mais capacidade De atendimento Imagina Como se eu dissesse Vou fazer pra você Aí tem que dizer Não Se é um não Mesmo esse não QI é rápido Ele gasta Recursos de processamento E de fila Quais são os 4 tipos de atraso Numa rede de computadores? Propagação Que é o atraso qual? Do meio físico Se eu quero transmitir uma mensagem É o atraso De um ponto ao outro Qual o segundo tipo de atraso? Ligado à propagação Processamento Mas não é Mas é a transmissão É o atraso Que assim Se eu transmito a 10 metros por segundo Eu transmito a 50 metros Eu vou demorar 5 segundos Processamento é o atraso Da formação do pacote Na placa de rede E do processamento Que o roteador tem Pra processar elementos No pacote Quanto mais elementos Eu tenho Ou seja Se eu tenho QOS Se eu tenho política de fila Se eu tenho Criptografia Isso vai total E o último tipo de atraso É o atraso de fila O tempo que eu escrevo a fila Pra poder ser processado Porque eu não consigo processar o resto Né? Hoje Propagação e transmissão São atrasos bastante limitados A gente tem Em tudo quanto é lugar 3G, 4G Cabeamento, né? E processamento E fila Passaram a ser Os nossos Gargalos hoje Então por isso Os roteadores Com cada vez mais caros Pode falar A gente tem muitas lembras urbanas Sobre todas essas coisas Que os Estados Unidos tem A gente teve uma história Por exemplo Aqui na Guerra das Malvinas Né? Falco E assim Graças a Deus O filtro do meu cérebro Ele vai estar funcionando O que é o primeiro dia de aula? Né, galera? Três semanas E aqui virou um pro teto É... Não traga a cerveja Porque é crime É... 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 Dentro de Facebook Você não pode consumir O que não já pode? É um dos poucos motivos De isso a causa Não, pra vocês é jubilamento Tá gravando Não produzam provas Contra vocês Né? Eu não posso fingir demência O tempo todo É... Vamos lá Então assim Existe Dentro da Guerra das Malvinas Que na verdade A Argentina Comprou Mísseis franceses Mas pelos acordos Com a França A França Deus pode preparar Os líneis franceses Contra os navios ingleses E esse é um dos motivos Que a gente A gente não apanhou tanto Porque eles não tinham Com conta pra cá Não, né? É claro Tudo em segurança 90% das coisas Realmente interessantes São puramente especulação Ou não podem ser ditas Em voz alta Então assim É muito legal E é muito bizarro Né? Mas Ficou tranquilo Após a interrupção? Né? Não é só físico É lógico também Esses quatro tipos de ataques Ficaram tranquilos? Né? Então vamos partir pra próxima Né? Gastei não sei quanto tempo De aula Fiz três slides E aí o objetivo O objetivo da segurança Né? É por que a gente faz segurança? A gente quer manter a privacidade A disponibilidade A integridade Do sistema de informação Essas coisas não são Essas coisas não são a mesma coisa Não são nem nunca Integridade e privacidade São a mesma coisa? Não Eu posso simplesmente Não saber o que você está transmitindo E simplesmente Zoar o teu sinal E a integridade Não é só o princípio da segurança Você Antigamente Você podia ter Interferência em sinal Justamente por causa de pulso elétrico Por que a gente faz o cabo de par trançado? Olha a rede física 3, né? Lembram da lei de Coulomb? 3 anos de terapia Eu lembro Mas assim Além de Olha só que interessante Se você tivesse aprendido Né? O princípio de polo magnético Né? Basicamente Baseado no cabo de rede O cabo é de par trançado Para você evitar Interferência em sinal Ele é isolado Por causa disso Você tem o O twister, né? Que você faz isso Passa pulso elétrico E isso gera esse efeito de câmbio E você tem o shield Né? Que é esse cabo Pá de par trançado Que ele é coberto Com a coletura de código Mas que não Na prática Não devem estar vendo assim Então a gente tinha Perda de integridade De informação Justamente porque o meio Interferia Mas hoje o atacante Pode querer interferir Por exemplo Hoje vocês vão ver Em pacote de rede Coisas com CRC A checagem de resumência cíclica Né? E Que você tem no UDP E algumas outras abordagens De contrato de... De... Não CRC você tem na camada 2 E você tem o checksum É o cara que sabe, né? Então tem aqui o... Na camada 4 Então você pode identificar Alterar o bit da tua mensagem O checksum vai pegar E na verdade Depois você vai descartar esse pacote Caso não tenha O checksum Ele é um copô Né? Ele é uma coisa... Mas ele é tão simples Que ele funciona Você ter alterado De forma... Alterar de forma inteligente O checksum É muito difícil Mas se você altera um bit O checksum é errado Todas as vezes Ele descarta o pacote Essa também é uma forma De você Na negação de serviço Inclusive é muito fácil de fazer Tem alguns softwares Que fazem isso E chega lá A privacidade A gente vai basicamente Resolver isso Via criptografia A gente vai falar bastante Sobre criptografia E a disponibilidade Que é você manter o serviço no ar Então ataques de negação Serviço Visam atacar a disponibilidade Ataques de fabricação A integridade do seu dado E os outros dois Vão tentar atacar a privacidade Então na verdade A gente tem um jogo De equilíbrio de pratos Onde eu vou tentar Fazer com que essas coisas Que elas se mantenham E isso me estabelece Sete serviços de segurança A confidencialidade Sendo a garantia De que apenas pessoas Autorizadas Vão ter acesso A essa informação Então aqui eu crio O conceito de papéis Papel de segurança Onde eu vou ter Papéis diferentes Para acessar a informação A integridade Que é a manutenção Do estado Da informação E a proteção Contra alterações Não autorizadas A disponibilidade A garantia Que vai estar sempre Ou O não repúdio Que é a habilidade De provar Que o emetente Realmente enviou Ou é autor Cara, isso não é Confidencialidade? Não Isso aqui é Auditabilidade Isso aqui é o que garante Que o seu banco Não pode chutar o barco Chutar o barco Sem as pessoas nem existem Chutar o balde Ele não pode chutar o balde Ele tem que provar Que alguma Alguma ação aconteceu Ou não aconteceu Isso aqui é registro de log Isso aqui é difícil Parece bobo Guardar o log Guardar o log É um inferno Na terra Porque não tem Armazenamento suficiente Você tem que fazer Ferência de log Isso não é trivial Isso é caro Como é que muitos negócios Olha só que coisa safada Como é que muitos negócios Vivam com esse tipo de informação Deixam Deixam da merda E partam do seu suporte Que é uma forma que as pessoas Não vão processar Porque o custo de pagar o processo É mais barato Do que você está Entendeu? Se você vai no reclame aqui E está vendo uma mesma empresa O mesmo assunto O tempo todo Aqui é uma barata Para pagar o processo Garantir que as pessoas Não estão processando Por quê? Porque o brasileiro Processa pouco O brasileiro Processa pouco Quando a gente tem Nosso direito Zoado A gente processa pouco Porque a gente acha Que é chato pra caramba Passar pelo processo De Passar pelo processo De processar um Trabalho E demora também E demora Não Mas isso Processo Tudo na vida É processo Gente Esse negócio Do modo E a empresa Não tem um Sofre direito Para monitorar Os modos A merda Aconteceu Passou Batiu O corão está acontecendo E quando você Viu a cara A empresa Vai ficar Fingindo Que não aconteceu Porque inclusive Quando você tem Um ataque Isso também é super interessante O que o goleco É Cozão Eduardo O que o Eduardo Colocou Eu gosto de saber o nome De vocês Eu não vou lembrar Tão cedo Eu vou fazer o maior Esforço possível Eu vou tentar Lembrar o nome De cada um de vocês Isso que o Eduardo Colocou é brilhante Porque na verdade É caro fazer A maior parte da empresa O que é a senhora de empresa Ela não tem uma equipe de TI O cara da TI O cara da TI Ele faz tudo Ele faz rede Ele faz segurança Ele é impressora É a funcionária De vez em quando O sistema Estragou ele Que procura as pessoas Então é o cara Da infraestrutura Ele não sabe Se dá alguma zica E essa empresa Tem uma reputação Essa zica pode dizer Não que é a reputação Da empresa Né Americanos Com 4 bilhões De valor de mercado Na hora de comprar É Quer dizer Já passou da hora de comprar Mas Gente Isso é muito severo Então o cara Perfeito Isso também é uma questão Muitos Dos ataques Que a gente tem São escolhidos Por debaixo dos panos Para não mudar O valor de mercado Da empresa Fazer isso aqui é caro Fazer isso aqui é caro Caro em muitos sentidos Vamos botar dessa forma Pessoal Como priorizar os logs Porque a empresa Precisa de um histórico Ela faz estágio Uma empresa de consultoria E aí A gente está justamente Com esse problema A gente tem Bão de dados Lógicos Bão Geral De muitos logs Muitos dados Mesmo de anos anteriores E Só que lá Na empresa Não tem Essa parte Alguém que limpa Esse trabalho E como priorizar Os dados Os longos Que você precisa Ou poder de longos Para ter uma médica Essa pergunta é muito boa também Olha só Qual é o negócio da emprego Essa pergunta sempre Toda vez Qualquer projeto Que eu vou fazer De software De segurança De data science De mestrado Qualquer coisa Qual é o meu negócio Qual é o meu problema O que eu estou resolvendo Hoje de manhã Eu estava no projeto Final de segurança E eu perguntei Para os meus alunos O que vocês vão fazer Nós vamos estender O ARC O ARC O software Eu vou chegar Eu quero chegar Gente Eu não estou devaneando não Às vezes parece Às vezes eu estou Mas nesse caso não Não Vocês vão resolver Um problema O problema O problema é que o ARC É ruim Ai meu Deus Não filho Olha só O ARC É um produto Do que você vai enxergar Por um acaso Existe um problema O ARC É um software Que faz Monitoramento De web Tá Monitoramento De vulnerabilidade Em sistemas web E ele usa Um algoritmo Um É Um algoritmo genético Para tentar Minerizar Os pesos Que seria Um ataque Ou não Ele funciona Para um modelo Para um tipo De ataque Específico Então olha só Ele não é Ah Então a gente vai mudar O ARC Porque ele não é Genérico Beleza Mas o que o ARC faz? Ele monitora Monitora o que? Faz o nosso web E por que isso é um problema Ah não Eles fazem Então Esse é o ponto Que não é mental Então tem um preço De consultoria Que tem um monte de loja Onde você perde de dinheiro Essa é a problema Plamental Porque isso tem que guardar Por exemplo Se você guardar Qual é a estratégia Hoje das empresas? A estratégia do O que você que já jogou a estratégia? Sério? 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 Porque você pegar um monte de bonequinho barato Fazendo uma quantidade escrota E começar a jogar isso De uma forma que você conseguir De uma forma infinita É assim que as empresas do trabalho Elas geram loja de tudo Por que? Porque loja Loja são importantes Não Isso é uma coisa positiva A gente já chegou ao conhecimento Que loja são importantes É melhor do que a média Do que o que eu pego Né? Agora é o seguinte Como é que você faz a filtragem Desse processamento? A filtragem de financiamento Ela é baseada Numa regra de negócio Que tá numa dessas dicas Que eu falo aqui RFC2196 O Security Site Handbook O que o Security Site Handbook diz? Quando você começa A projetar um sistema de loja Ou um sistema de coleta de dados Ele tem que estar Em combinação Com os riscos Então por exemplo assim Se você guarda as entradas E saídas Se for funcionar E isso é um risco pra você Você não tem risco Com dificuldade Entendeu? Tá sempre relacionado Ao prejuízo E o prejuízo Não é só financeiro Esse é o ponto central Da nossa sociedade hoje A gente sempre mede as coisas Em termos do prejuízo financeiro Gente, olha só Vamos estabelecer uma lei Aqui nessa sala de aula Ganhar dinheiro Não é pecado Tá? Vamos contar isso aqui Cláudio, mas você é um cara do limpo Você é um cara do limpo Cláudio, você é uma pessoa de esquerda É, eu acho que eu sou uma pessoa de esquerda Ou pelo menos eu acho que as pessoas Não deviam morrer de câncer Porque são pobres Vocês não caem por mim por esquerda Mas eu sou uma pessoa de esquerda Agora, ganhar dinheiro não é um problema Agora, se a tua visão de negócio É simplesmente ganhar dinheiro Você vai ter um problema Porque vai chegar alguma vez Você vai priorizar o dinheiro Ao invés de priorizar o objetivo do negócio Você vai perdendo o dinheiro Então o risco é associar o seguinte O que faz com que eu não atinja O objetivo principal do meu emprego Entra num problema trans Que é o problema que a gente em computação Não tá nem aí em geral Se alguém aqui não vai de computação Sinta-se incluído, abraçado e amar Qual é a missão da empresa? E aí quem? O teu blog é importado pelas coisas Que causam risco a opção da empresa Só que isso tem que estar listado Eu tenho 20 anos de carreira Sabe quantas empresas Que eu pensei Consultoria Ou serviços E atúnem Que tinham isso muito bem definido E aí quando você manda fazer O cara diz o seguinte Mas eu não tenho tempo E aí dá ruim Não é gente, é ele Aí é complicado Aí é muito difícil É muito complicado Então assim O blog é recortado pelos riscos Que representam a missão da tua empresa E aí quem tem que dizer isso É quem vai ser mais afetado Então a estratégia mais ou mal De você fazer isso Depois que deu zika É você pegar o seguinte Estabelecer nos últimos 5 anos Quais foram os maiores problemas Que você teve Já eram previstos para a empresa Sentar com os gerentes Pedir que cada um deles Elenque o que causou Cada um desses eventos Identificar nos logs Como pode ser identificado Guarda isso E o resto É uma forma barata De economizar E você tem um objetivo Muito direto Que você está fazendo Claudio, isso resolve Todos os problemas? Não Pode causar problemas? Pode Mas se você não tem dinheiro Para guardar o resto Essa é a melhor estratégia É pelo menos como eu recomendaria Mas E no mundo ideal? Guarda tudo e estrutura Faz o que a gente chama De um plano de dados aberto Um laboratório de governança Só que isso é caro O APJ tem que ter O APJ tem que ter Instituição pública tem que ter Outras instituições não Mas a gente vai chegar em outros pontos Onde vocês vão dar uns xeriques Por aqui Da nossa sala de aula Autenticação A prova de identidade Isso é diferente Da privacidade Controle de acesso Impedir o uso indevido Dos recursos Ou seja Eu posso estar autenticado Mas não tenho acesso A todos os recursos Usuário diferente Tem que ter E a disponibilidade Eu tenho que estar Sempre disponível Esse é o meu serviço De rede E aí Outras vulnerabilidades Olha que interessante Essa aqui é a fase Todo mundo quer ser rápido Eu vou entrar no sistema Descobrir as brechas Fazer o código Um pouco Como é que hoje Qual é a anatomia De um ataque hoje? Cláudio Se você estivesse com preguiça O que você faria hoje? Primeira Primeira coisa que eu faria Me logaria de uma rede pública Tipo WPESC Ou a rede do NCR Ou 90% das redes do FRJ Me colocaria Atrás de uma VPN Ou de uma rede protegida Como uma redditória Ou alguma coisa dessa sim Faria um scan De portas Em uma série de sites Em paralelo Através De alguma máquina virtual Ou coisa nesse sentido Através da resposta De scans de portas Eu iria na base do CVF Do common vulnerability A rede de exploits Que é um database de exploits Que existe na web E buscaria Para usar exploits Para aquelas versões de software Que o Nmap me deu E usaria Esse exploit Foi difícil? Fiz alguma coisa Que alguém com internet Bom senso Não conseguiria fazer? Alguém tem que pagar Umas duas VPNs Não faz? Nada Você pegar a porta Eu só quero Você está querendo Ser muito seguro O cara que O cara que veio aqui Só para espalhar a maldade Ele não está querendo Uma VPN segura não Ele só quer fazer Que a galera Cate cavar Ele está indo Em qualquer VPN Fazer qualquer coisa Por qualquer motivo Ele está dentro De uma máquina virtual Olha só a maldade No coração Ele vai encontrar Essa vulnerabilidade Se eu posso fazer isso Que sou atacante Que sou meio burro Sabe que o administrador Da rede Não pode fazer a mesma coisa Ao contrário Porque a melhor forma De quebrar a segurança Do sistema Não é a rede Encontra uma vulnerabilidade Eu sabia o que você Deixaria ver Por exemplo Também totalmente fictício Jamais testado Jamais visto Eu não vou testar E recomendo que vocês façam Mas por exemplo Se você vai no aeroporto Tipo o Boigo Que faz a autenticação Do teu sistema Para entrar no Wi-Fi Através da HPT Se você atunela Via o Wi-Fi O que que acontece Que coisa não O mundo é um lugar complexo Teoricamente Mas só teoricamente Jamais testado E vocês jamais vão achar Isso no YouTube Você poderia acessar A rede do aeroporto Sem pagar Isso jamais foi testado Jamais recomendo que vocês tenham Até porque é crime galera É mais fácil isso Está gravando Né Então Isso aqui Se você não ouviu nada Do que eu falei Ou se você veio aqui Nesta aula Só para dar uma avisada Porque você descobriu Com os outros alunos Que o Carlos Só falou desse tempo Antes de duas horas Né Isso aqui você tem que saber Isso aqui é o que você vai guardar Independente se você vai ser Um cara de segurança Um cara de desenvolvimento Um cara de gestão É o seguinte O que que é segurança É trabalhar técnicas Que produzam Técnicas de avaliação Que produzam garantia Ou realizar uma avaliação Que evidencia A garantia dessa existência Para dar aos proprietários Confiança De que existem Contramedidas Para minimizar o risco Aos ativos deles Então Segurança De informação É técnicas Para garantir Confiança Ou que Caso a confiança Seja quebrada Eu minimizo o risco Não guardou nada É isso aqui Tive Um ataque de reação de serviço O que que eu estou A fazer Um ataque de reação de serviço De prejudicar os ativos Qual o risco Deu prejudicar os ativos Eu não ter acesso Mais ao meu recurso Quais são as contramedidas Que eu posso ter A negação de serviço Ah, tem um firewall Esse firewall Me dá confiança Me dá confiança A quem? Ao secretário do Deu ativo Então Eu tenho uma técnica Aqui que é uma Atenção do meu firewall Ou seja Se você mapeia Tua todos os seus processos Nessa estrutura aqui Você começa a achar Quais são os problemas De segurança E até Está desenhada em caixinha Não tem muito Como errar Mas o fato De que muita gente Erra Faz com que eu preste Muita consultoria Então obrigado A burrice do mundo É? Pagou muito café Para o Starbucks Então a avaliação De segurança Ela é uma prática Constante Dentro das empresas E ela vai Melhorar os produtos De duas formas Ou identificando Erros ou vulnerabilidade Isso é o que a gente Um exemplo clássico Disso aqui É o teste de penetração Ou o PEN-TEST Que é um procedimento Que você tem que fazer Periodicamente Na sua empresa Teste de penetração Você faz periodicamente Não faz quando Deu ruim Né? É tipo Ir para a academia Não adianta Você ir para a academia Quando você está gordo Posso falar Por diferença Tem que ir para a academia Sempre Despeitração Não adianta fazer Quando você tem um ataque Quando você tem um ataque Você faz perícia Forência E outra coisa Né? Ah, estou gordo Vou fazer bariátrica Não é esse o problema Né? As pessoas Têm uma noção Muito errada De risco Então se você não faz Teste de penetração constante Uma coisa que eu vou dizer Que é totalmente bizarra E que a gente De desenvolvimento Não faz Teste de penetração Faz parte Da sua política De CICD Sua política De DevOps Ok Eu vou ter que contatar Alguém para fazer isso É, você vai Ou então Nunca vi O cara faz política De CICD Onde ele quer fazer Um desenvolvimento seguro Ele quer que o teste de penetração Seja feito por alguém Que entende da empresa Qual o problema do cara Que é de dentro da empresa Ele entende O contexto da empresa Ou que ele tem que evitar Para não machucar ninguém O ego das pessoas É muito trágico Eu conheci um caso Conheci não Vou te falar Totalmente fictício Qualquer semelhança Com a realidade É mera coincidência De uma empresa Que iria fazer Um teste de penetração Separou um pedaço Da empresa Porque a empresa Não podia parar de trabalhar Para que esse teste de penetração Acontecesse Nesse pedaço mágico Da empresa Parecia O jardim do Éden Tudo intocado Tudo lindo Tudo maravilhoso Você ia fazer Uma empresa Parecia Xerobild Um negócio terrível Ridículo Tudo zoado O que o cara fez? O cara não queria Machucar o ego De ninguém Aí entra O método Diz o que a gente Tem que fazer Mas a gente não pode Entender Que com a gente Como TI Ou quando lida Com segurança A gente lida Com pessoas Quem aqui já foi Tester Fez quality assurance O seu trabalho Foi ser só o quality assurance De um determinado Projeto de software Então Há um tempo atrás Era muito comum Você ter a figura Do tester O cara que Chevia o teste De um tacho E devolvia isso Para os usuários Finais Desenvolvia isso Para os desenvolvedores Esse cara é um cara Muito amado na empresa Porque o trabalho O trabalho dele É dizer que a galera Fez merda Hoje em dia A gente embute Isso no nosso Pipeline CICD Quando você faz Depois da tua aplicação Já roda os testes O teu O teu manager Aceita ou não As modificações Que você fez Tudo isso Com um pipeline bonito Isso é uma coisa Que eu sinto muita falta Da gente ver aqui Na universidade A gente praticamente Não trabalha Com vocês Esse pipeline CICD Porque a gente tem Que apanhar Porque apanhar aqui É melhor que apanhar Na rua, né? Aqui tem relação Café com leite Aqui qual é a pior coisa Que faz você sentir Uma alta baixa? É, eu acho sério Nossa, que pena Lá no mundo não é aula? Nossa, jubilar Eu quero conseguir Mas tem que fazer Muito esforço Essa lá Mas jubilar o que, cara? Você tem que aprovar Quatro vezes Para jubilar, cara É pedir música No Fantástico Mais uma E além disso Você ainda pode Pedir trancamento especial Mas já estou na mamata Aqui está A galera aqui Está tratando vocês Com o todinho Né? Ó Não dá não Quer dizer Dá Mas sim Porra Que esforço Que a galera tem que fazer Enfim Mas assim Cara Não vai falar de CICD Não vai matar ninguém Né? Mas eu sinto falta disso Acho que vocês tem que ser expostos Mais ao que vai ser lá fora É claro que a pesquisa É excelente A pesquisa é tão maravilhosa Que eu escolhi fazer isso A minha vida Escolhi ser professor Mas esse é o único Pergamento possível Espero que alguns de vocês Sejam técnicos Alguns de vocês abram empresas Alguns de vocês vão dar consultoria Alguns de vocês vão fazer Vão usar a faculdade Vão viver de outra coisa Porque isso também Porque o papel da faculdade Não é só a formação técnica O papel da faculdade É a formação cidadã Eu falei sobre isso com vocês Na primeira aula E eu reforço hoje É muito importante Você ter a formação cidadã O que a universidade te dá É essa formação como cidadão Que também é técnica Por um acaso E que no caso A formação de vocês Particularmente Vaga bastante bem Não é o caso De toda a formação Não quer dizer Que a profissão Seja menos nova Por causa disso Justo isso Faz sentido Quando não fizer sentido Vocês podem me avisar Vocês tem todo o direito De discordar Alguém que você vai Que avisar É que vocês estão errados Mas Eu estou dando Em programação avançada Eu mudei o curso Em programação avançada Para incluir ccd A gente está Em programação avançada Hoje a gente faz Com o pipeline Do javascript Que é o HTML CSS Javascript Node.js React Nest E next E a gente vai trabalhar Isso com o docker E um pipeline ccd Usando o github extra Paulo, por que o github É de graça E aí a gente vai usar o gest Para fazer teste unitário Porque cara Programação avançada Eu não estava gostando Muito da emenda não E aí quando eu entrei Eu preferi mudar O primeiro curso Foi muito ruim O segundo foi ruim O terceiro foi mais ok Agora eu devo dar Pela quarta vez Mas se usa Tenho fé Mas vamos nessa ali Assim a gente vai dar Depps Em programação avançada Ether.js Para fazer aplicações Consolidit E tem uma empresa Que já me contatou Querendo contatar Alunos da FRJ Para trabalhar Com o blockchain Então assim Eu vou passar Para vocês No link também Para quem estiver Procurando o estágio Eles inclusive Pagam muito bem Quase que eu vou fazer o estágio Gente 3.500 Mais participação Dos lucros Mais benefícios Limpo Tá bom Tá legal Apareceu o sistema No papel Preparação de uma avaliação Faz com que o desenvolvedor Tenha mais cuidado Com a estrutura Desenvolvimento do sistema Então você Saber que você Vai ser avaliado Pela besteira Que você fizer Faz com que você Pense duas vezes Antes de fazer quase um pouco Isso aqui é uma preocupação Muito grande hoje Por quê? Porque a gente está Passando por um momento Que a qualidade Desenvolvedor médio Tem caído Tem caído Porque os desenvolvedores Têm ficado mais burros Não Mas você está contratando O cara cada vez mais cedo Eu tenho alunos Do segundo, terceiro período Que hoje estão Prestando serviço Para a empresa Estados Unidos e Canadá Ganhando mil dólares por vez O que é mil dólares Para a empresa Estados Unidos e Canadá? Nada O que é mil dólares Para um cara Que tem 18 anos? Cinco palo limpo Você abre uma conta Da Nomad Fecha para o cara Depositar na tua conta Internacional E faz um E manda Para o remesso online Internacional Para o teu Nubank E declara Declara, né gente? Pelo amor de Deus Vamos evitar os crimes Vamos também Essa segunda reta Vamos evitar Ser preso CPF Cancelado A primeira turma Que eu dei De programação avançada A metade da aula Era empreendedorismo Para os caras Assim Não cometerem crimes E a primeira coisa Que eu posso dizer Para vocês Se você não sabe Contratar um contador Ponto Contrate um maldito contador Então é isso que ele serve É que você não seja preso As pessoas não me escutam E aí entra Essa RFC que eu falei Para vocês RFC vem de Request for Comments É um padrão RFC não são necessariamente Padrões São recomendações Feitas para a internet O RFC 2196 É o Site Security Handbook É um manual Que vai conter Políticas de segurança Arquitetura Serviços de segurança E procedimentos Políticas para tratamento De incidentes De atividades de desenvolvimento Criamento de interesses E um mailing list Ou seja Na verdade Que esse documento Diz o seguinte Como você escreve um documento Para quando vai dar treta É um documento Sobre Como você Se precaver De problemas Olha que louco Como é o tratamento De problemas Hoje Não é uma vaga de limpeza O cara começa A gritar E girar Então no trato eixo Até que alguém Vem E resolve A pergunta Não sei se vocês concordam Mas esse não é um procedimento Bom bastante Ou eu não gostaria De botar meus dinheiros Em uma empresa Que faz isso Se eu disser que é uma parte Dos empresas Que fazem isso Quem tem isso aqui Muito bem mapeado Em geral São empresas financeiras Bancos Investimentos Por quê? Porque eles são Sobre leis Muito mais vigas Que o resto do país Olha Vocês sabiam Que o setor bancário Brasileiro É um dos setores Que mais uneve Segurança e informação No mundo Vocês sabem por quê? Brasileiro Gostei Mas não concordo Vou falar Que o time Me foi perfeito E Para virar assim A legislação Uma coisa que é muito legal Na legislação brasileira É que o ônus Do serviço É de quem presta o serviço Por exemplo Se você tem Tá tendo Teu site de banco Nos Estados Unidos E alguém ganha Acesso A tua conta No teu internet banking Ou Tira do teu Do caixa eletrônico O ônus é teu Prova que Que a culpa é do banco No Brasil Ao contrário A culpa é sempre Do banco Que o banco Ele tem que provar Que é a propaganda dele Isso é totalmente Uma quebra de paráquia Isso é uma coisa muito positiva Do ponto de vista De você quanto consumidor É claro que isso aumenta Os custos do banco A gente sabe Que aqui no Brasil O melhor negócio É um banco O segundo é um banco Mal administrado Então assim Não tem banco Que perde dinheiro O cara tem que fazer Uma cagada Muito grande aqui Nossos juros São muito altos Mesmo baixos São altos Taxa selic Essas coisas todas Então gente Tem complicações Tem complicadores Que caras são É aula infinita Então assim Esse cara aqui Ter um documento desse É essencial Para começo Qualquer projeto Eu sempre recomendo Vai começar um projeto grande Faz isso aqui Onde é que pode dar treta Ah mas o meu projeto Hoje ele não está na web Gente Onde é que você está Em 1984 Que projeto assim Quantos vocês hoje Estagiam ou já estagiaram Fizeram ser Pretendem Estavam aqui de bobeira Eu tinha começado E quis fazer aula Estava vendo a galera rindo Eu achei que era bacana Né Mal sabe que está sendo gravado Vamos nessa aí Então na verdade Assim Todo software Que você faz Em geral Ele é um software Que se comunica Com a internet De alguma forma E você concordou com isso Eu resolvo isso Ou é uma aplicação Ou é um software 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 Desktop Que eles acabam acessando Mainframes Que não estão A ser ligado Direto à internet Os caras preferem Não usar a aplicação web Mas é um cenário Super específico Que eu nunca entendi Por que não fazer Uma página web Dentro de uma internet Mas está dando bem Então assim Poucos são os cenários Agora pensa o seguinte Quais são os softwares Que vocês mais usam Hoje no dia a dia De vocês Você abre o computador Qual é o primeiro software Que você abre Chrome Sem ser o Chrome O que vocês vão mais usar Discord Discord Não sei o que é Discord A gente vai manter um Empresa tem que Compuha Empresa tem que jogar O que mais? Steam Steam Morde nada, né? Todo mundo vai com o Bloodhawk É isso aí? Eu até O bem-vindos Deus abençoe vocês Né? Ah, eu uso Miro Miro? Uhum O que mais? O que mais? Graças a Deus Estava esperando alguém Falar, né? Graças a Deus E aí, ninguém? E aí, eu contei Olha Tu dobra a sua língua, rapazinho Eu não queria botar de novo Hã? Botar de novo Não, não dá não, galera O Micro Pra quem não conhece Assim, quem quer fazer a transição VS Code pro modo texto O Micro é um ótimo editor de texto Que usa os mesmos A tecla de atalho do VS Code Né? Então, assim, é bem legal Pra quando você precisa A vantagem do BI é que eu uso a mesma coisa No browser Usa a mesma coisa No Windows No Mac No Linux É a mesma coisa Essa é a única vontade Mas agora o VS Code Também tem pra tudo Né? Então, não posso nem falar isso Mas, deixa você já adiantar VS Code pra rodar Handles Do navegador Sim, é assim que eu uso no Android Então, inclusive, tem um software muito legal Chamado VS Code Server Então, vamos lá No site de fio de Handbook Essa é a RFC A gente tem dois temas O administrador e o administrador de segurança Ou seja É claro a distinção entre os papéis Eu tenho o administrador Que é responsável pela organização E o administrador de segurança Que é responsável só pelo serviço de segurança São papéis lógicos Que fisicamente Podem ou não Ser a mesma pessoa Eu posso ter inclusive Grupos responsáveis por isso aqui Tá? Mas eu tenho que identificar esse papel O qual é o objetivo dessa RFC? Proporcionar ao profissional Uma visão Rápida De como a empresa está dividida Um site Para ser um usuário de plano de serviço Ou um provedor de serviço Ou seja Site Security Handbook Não é simplesmente a web É site no sentido de sítio De alta É o cenário onde você está aplicando O seu programa de segurança Tá? O enfoque Principal Vai ser sempre Nos usuários finais de serviço Na internet Porque é onde a gente Hoje está mais mapeando Como eu falo o seguinte Olha Quantos de vocês aqui Usam o Google Docs Para escrever alguma coisa? Nunca vai ver Ou o Overleaf Mas qual é o O que tem em comum Dos dois? Você abre o Chrome E vai usar Ou Safari Ou Firefox Ou o que é que sei E você vai usar Esse Serviço web Ou Office 365 E quais são os passos Para você pensar a segurança? Identificar o que você está tentando proteger Gente Isso aqui é a coisa mais importante Da vida de vocês É a coisa mais importante Qualquer coisa que você vai fazer Na sua vida Pessoal Profissional Espiritual O que que diabos Você quer fazer Ponto O que diabos Você O que que você está fazendo aqui? Se você sabe isso aqui O que que você está tentando Por exemplo Qual é o objetivo final? Começa É um ponto bom Por exemplo O que que você vem fazer aqui Numa tarde chuvosa De quinta-feira Terminar a faculdade Terminar a faculdade Aprender Objetivos diferentes E ambos válidos Se você tem um objetivo O que que você pode Tem a partir do objetivo? O que que eu preciso Para Você acabou de falar o objetivo Aprender Dois pessoas falaram Aprender Terminar a faculdade Aprender é mais complicado Vamos terminar a faculdade O que que eu preciso Para terminar a faculdade? Fazer matérias Concluir as matérias Para concluir as matérias O que eu preciso fazer? Estudar ou colar Vamos sempre ficar Vamos fazer uma matéria fictícia Qualquer semelhança Validade Estudar ou colar Mas vamos assumir Que você só estuda Porque colar é crime Também Ainda mais em meio federal Também é complicado Então assim Eu preciso estudar Eu preciso concluir as atividades Estudar por si só Não é suficiente Eu costumo brincar Com meus alunos O seguinte Você tem dois períodos Um período Um período de aprender E um período de passar Os dois não necessariamente São mesmo E não querem dizer a mesma coisa Tem muita gente Que é muito boa De fazer prova Na hora do dia a dia É difícil Tem muita gente Que na hora da prova É uma negação Mas no dia a dia É ótimo de trabalhar Também é difícil Determinado O que você está tentando Se proteger Se você quer terminar As disciplinas Quais são os impeditivos Que você tem Para terminar as disciplinas Aí de você se falar Professor Sono Você põe rápido Agora Sono Cansaço Você chegar Por exemplo Eu tinha um aluno meu Que foi chegar Às 8 horas da manhã Que na faculdade Ele tinha que ser de casa Às 5 e meia da manhã 5 e meia da manhã Minha alma Não está no corpo Não tem problema não Eu posso ir dormir Às 5 e meia da manhã Mas acordar é sacanagem Então isso é um problema? Como eu motivo esse problema? O quão provável é isso? Se eu tenho aula todo dia É bastante provável, né? Azoável? Azoável? Quais as medidas Vão me permitir Chegar na sala de aula No horário? É um pouco radical Né? Está medindo um pouco radical Mas é justo Pode ser que num caso grave Do risco Isso aconteça Você vai pegar um Um Como eu vou dizer isso? Um cantinho aqui Na vila residencial Um capô É, eu não queria usar Essa palavra Mas a ideia é essa E depois Uma vez que você fez Esses quatro primeiros passos Revisa Porque com certeza Você fez besteira O ponto principal É o seguinte Que é um ponto ótimo Para qualquer processo Na sua vida É o seguinte Trata Um objetivo Qual é o problema Comprovável Como resolver E fiz cagada Tudo na vida É mitigação de risco Qualquer processo Na sua vida pessoal Profissional Ou espiritual Seja lá o que isso quer dizer Mas Cada um dos riscos Que você identifica Na sua empresa Tem que estar aqui E o que o site Seguiu o Facebook Diz? Para cada novo incidente Você tem que acionar Um risco aqui O cara tem que saber Qual é a contramedida O que eu vou Implementar Para o antes E para o depois Incidentes Podem ser Que eles sejam Não tão prováveis De acontecer E aí você tem Um pregócio Do tratamento Ou da mitigação Se o tratamento É tão mais caro Do que o mitigar Vamos por exemplo Supervisar Vai cair um meteoro No planeta Terra Comprovaram isso acontecer Baixo Para a humanidade Aconteceu Um grande meteoro O meteoro cai todo dia Um grande meteoro Capaz de mudar O nosso clima Aconteceu duas vezes Em algum bilhão em ano Depois que a vida começou Depois que a vida começou O risco é baixo O risco é baixo O risco é baixo Mas se acontecer Dá uma zica Basta que aconteça Uma vez Para que derrude Pensa o seguinte Quem aqui Já usou Já viu a PSN A Playstation Network A Playstation Network Começou entre o PS2 E o PS3 Tá Foi a forma Que a Sony descobriu De evitar a pirataria Se você baixa Na minha página Para que você vai Comprar o CD pirata Se é barato Baixar na minha página Por que você vai Piratear Se o Netflix Entraga o filme Sem que você Tem que buscar um Torrent Por que você vai Piratear o filme Sim Porque tem 700 mil Serviços de streaming Agora Então a outra questão Tem uma dicotomia Gente Isso eu estou falando Parece brincadeira Mas tudo está relacionado Com isso aqui Todas essas coisas Sem dicotomia Né A Sony usava Apache Num servidor Dell Uma Apache Desatualizada Alguém Usou um X-Force Numa Apache Desatualizada Da Sony E vazava O cartão de crédito Das pessoas Dos Consumidores Dos clientes A Sony Perdeu 5 bilhões Em valor de mercado Num único dia É factível Então não está Como aconteceu Então olha o seguinte Probabilidade Versus impacto Uma coisa que ele tem Uma baixa probabilidade E um baixo impacto Vale a pena ser mitigado Não É Seguradoras de telefone Claro Vivo Todas elas Elas preferem Ficar pagando processos Porque são poucas pessoas Que processam Quando a nossa Projetória De não processar O que resolveu Esse problema Porque é muito processo Porque é algo Eu tenho um plano Eu tenho cobrança Ele sabe que Esse problema Ele sabe que Eles vão mitigar Na hora Ali Mas vai o problema Continuar acontecendo E aí Eles preferem É mais barato Para eles Construir uma Tavola de processos E Que for Vindo que Solucionar Essas questões Uma atividade Para vocês Vocês estão vendo Isso aqui Esses passos 1 a 5 Escolha uma atividade Do dia a dia De vocês Uma Me traga isso aqui Na próxima aula Exercitem Esse raciocínio Crítico Vou colocar Quando eu criar O clássico Vocês vão ter acesso A vocês lá E vão ter acesso A tudo Tenham fé E isso aqui Está no site Security Handbook Existamente Esses passos Para um plano De segurança Então os pontos Que são interessantes Da RPC E que são verdade As maiores perdas Ocorrem com Intrusos internos Na organização Então aquela figura Do lá Que é externo Com o ato De higiene Questionário Que está usando O casaquinho De moletom Com capuz Que está programando Assim De noite A gente tem mais Problemas Com o Snowden Do que com esse tipo De cara O Mr. Robert Mentiu pra gente Inclusive Várias coisas O Mr. Robert São fáceis de fazer Tá São bem fáceis de fazer Não Não vou fazer É O Snowden É pior do que o Mr. Robert Quando eu preciso Pensar No máximo Uma política de segurança Com o que proteger Do que proteger E como proteger Essas três coisas São fundamentais Os recursos Tem que ser mantidos Íntegros Disponíveis E confiáveis Cada ameaça Deve ser avaliada Como ela pode afetar Integridade Disponibilidade E confiabilidade E qual é o problema Disso Você usaria Um e-mail Que eu posso acessar Que eu pra onde Posso acessar Isso quer dizer Não Porque eu sou Deu confiável É Você usaria Um e-mail Que some e-mails Você usaria Um e-mail Que o e-mail É como vida Alguém muda Uma palavra Não A gente usa Isso aqui Olha que louco Quando a gente Põe isso em perspectiva Quanto ainda falta E a gente está usando Por quê? Porque não usar E-mail é pior Ou o que eu falei ontem Para os meus colegas Quem poderia pegar o celular E jogar hoje no lixo E ter uma vida Tão boa Ou melhor Do que a gente tem hoje Nada mais De WhatsApp Nada mais De Internet Banking Nada mais De Uber Nada mais De iFood Nada mais De e-mail No celular Nada mais De Youtube Nada mais De Netflix Se você quisesse Usar qualquer coisa dessa Tinha que andar Pegar um computador E começar a trabalhar Um burrofone No máximo Como é que vocês se sentiriam Em relação a isso? Nem chegaria em casa Hã? Nem chegaria em casa Nem chegaria em casa Então assim Nota mais uma vez O quanto os nossos Serviços mudaram Eu me lembro Do meu primeiro celular Eu era adolescente E digamos que eu sumi Por algumas horas Acontece Vocês já foram Adolescentes Meu pai assim De onde você estava? Por aí Nota do editor Meu pai era um ex-sarginho Do exército Ele falou assim Isso é um celular Eu falei Legal A resposta dele Ai de você Se quando eu ligar Você não vai atender Não é tão legal E foi assim Que eu tive acesso Ao meu primeiro celular Mas o que tinha Naquele celular? Liga E SMS E SMS é uma coisa Que aqui no Brasil Quem aqui usa SMS? Só pra venditação Do serviço Se tanto Manda pro e-mail É Ok Nos Estados Unidos Eles não tem O uso do WhatsApp Por quê? Porque SMS Pra eles sempre foi muito barato E inclusive Pra vocês terem noção De como isso é interessante A LG E a Samsung Tinha um celular Chamando o celular de Messenger Porque eram com slides Contecuadinhos Justamente Pra essa cultura De mandar SMS Pra cada SMS Que no Brasil Era 50 centavos E aí galera Não tinha condição não Caríssimo, né? Aí não tinha condição não Agora tem SMS limitado A gente usa o WhatsApp Pra tudo Então É muito interessante A gente ver Essas mudanças Pra vocês terem noção De como esses atos Eles afetam A segurança das organizações No final da vida Do Orkut Antes do Google Descontinar o Orkut O Orkut Gerava pro Google Anualmente 200 milhões de dólares Em e-seg O Google A gente estava Tipo uns 20 milhões De reais De dólares Pra manter o Google Que funcionou O Orkut funcionando Temos servidores E funcionários Temos 5 engenheiros Do software do Google Num planeta Que mantinha o Orkut No final da vida deles 3 do Brasil E 2 da Índia Que eram os únicos Dois países Que usavam essa portaria E assim Como é que você Joga fora um negócio Que te dá 10 vezes O valor que você investe Parece idiotice, né? Parece um negócio Que não faz sentido Aí imagina Eu te dou um investimento Que te dá 1.100% De lucro E os caras falavam Cara, mas 200 milhões de dólares Pra gente É um bom valor Mas não justifica A gente perder Porque você ter uma rede social Que perde Que não é melhor Pro Google É mais prejuízo Pra mim E mais Do que eu não ter Olha que pensamento Interessante E você, Cláudio Ficava com 10% No nível de dados O que eu tenho que proteger? Recursos? Hardware? Software? Dados? Dados Data is the new oil A gente dá Quando eu fundei O analítica O arquivo de conversão A data science A minha preocupação É que você tinha Um pouco a formação Em dados Em data Tem muita coisa De aprendizado de máquina Mas não algo Que você pegasse Que fosse competir Isso era uma coisa Que pra mim É muito essencial Então hoje Os dados São a nossa Principal fonte De informação É claro que Hardware É caro Mas já virou commodity É muito mais barato Do que era 10 anos atrás Há 20 anos atrás Ou como eu sempre falo Hoje Vocês podem ter Um computador Como eu sei Um notebook Não é algo Que é tão Foda a realidade É claro que Eu vi um meme Que um computador De 3 mil reais Em 2018 Quase 7 8 gigas de RAM Computador De 3 mil reais Em 2021 Qual o ProS? É um dual core Com 2 gigas Não O ProS ainda está barato Ainda está barato Mas vocês têm noção Eu comprei um Chromebook Há muitos anos atrás Da Samsung Que era o Samsung Chromebook A Que nos Estados Unidos Ele vendia por 250 dólares Comprei aqui no Brasil No boleto Acho que no extra Por 600 reais Tá bom E até hoje funciona Tá vivo aí Como eu tenho comprado Em 2014 Meu pai ainda era vivo Ele viu Comprou e falou Calma que merda Esse aí Eu falei Ah Funciona Dá até uns 8 anos Essa máquina 600 reais Hoje você não vai conseguir Comprar um computador Aqui no Brasil Mesmo em Canaúdo Com menos de 1.600 Isso é a diferença Do valor E essas são coisas Que eu acho Que vocês têm que se preocupar Porque isso muda projetos Inteiros de software Proteger pessoas Identidade das pessoas Os dados de vocês Isso é muito importante Documentação Materiais E aí entra numa série Que a gente vai discutir Ao longo do curso Que é o seguinte A sua informação A sua privacidade Ela tem um custo Pensa o seguinte Se você quer comprar Um medicamento genérico Na farmácia Você tem que dar o teu CPF Se você não quer comprar Se você não se importa com isso Você pode não dar o seu CPF Mas o governo tem que saber Quem comprou aquele medicamento genérico Então a tua privacidade tem um custo Ah, mas o governo vai usar Esse dado Para me identificar pessoalmente Claro que não Não, não necessariamente Mas você não tem a escolha De não passar essa informação Entenderam o que eu ia dizer? A tua privacidade tem um custo Ah, o Google Docs É de graça Não, 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 não Algo de errado Não está certo Quem que paga Para os valores de investimento? Todo mundo Então essas são questões Muito interessantes Que vocês têm que começar a se preocupar Ou como eu costumo dizer Se você só está lendo O livro de computação Você está lendo errado Né? Quem aqui já leu 1984? Leu de verdade Não sabe o que é Admirável mundo novo Neuromancer Alguma coisa Alguma coisa do Isaac É muito importante entender Para onde a nossa sociedade Está indo É claro que os livros São caricatos As coisas são caricaturas Caricaturas As coisas são caricaturas Mas a gente caminha Onde as pessoas Precisam ser protegidas Ou como eu brinco Quando eu dou IoT 90% do que aparece No Black Mirror É tecnologicamente possível Se você pega O terceiro episódio Da primeira temporada Do Black Mirror Que é um crédito social Alguém já ouviu falar De Serasa? Isso pode fazer diferença É sério que pode O limite do seu cartão de crédito É o seu histórico bancário Pode fazer diferença Na sua vida Quais materiais E assim E aqui entram coisas Como por exemplo Uma das questões De espionagem industrial Que serve Para negar Sem visto É uma coisa muito fácil Não tem internet Se o crédito pegou fogo Faz sentido, né? Aquele mesmo Do cachorrinho Com as coisas pegando fogo Está tudo bem É, não está E isso é mais comum Do que vocês imaginam Eu contei para vocês Do caso do meu amigo Que teve O escritório de advocacia Que pegou fogo Então eu tenho um amigo Que ele tem Eu tinha o escritório de advocacia E esse meu amigo É carne de pescoço Pensa o cara que é durão Não quer dizer aquele forradeiro Mas o cara que é durão Assim Que a vida bate Ele diz Bate que nem homem agora O cara assim Pô Já teve todos os problemas E continuaria Ele diz Não, vai dar tudo certo Na vida bate Nem, né? Está brincando De marcar o balão Ele E Tinha lá Construiu o escritório de advocacia Um cara brilhante Do direito Tipo assim Construiu uma carreira Uma vida Para um pouco mais velho Do que eu E aí o escritório dele Pegou o fogo E como a maior parte Das pequenas empresas A gente vai falar Sobre insegurança física Tá, gente? Integridade física De dados Como a maior parte Das pessoas normais De pequenas empresas Ele tinha backup Claro Ele era um cara inteligente Mas onde é que estava o backup? Deu na empresa Pegou fogo E aí o que aconteceu? Pegou tudo E aí a gente acabou do backup Então esse tipo de coisa Parece bobagem É claro que depois Ele se recuperou Inclusive o case dele De retorno Foi uma coisa contástica Ele ficou um dia Punto da vida Desculpa o termo Assim Frustrado Então assim Tipo Na terça aconteceu Na quarta ele ficou triste Na quinta-feira Ele foi tipo Por causa de Bahia Tipo assim Uma coisa bem tipo Black Friday Pegou um carrinho Jogou um monte de Chromebook Para dentro Pegou uma conta Na WeWork E levou os advogados De eles todos para o melhor Falou assim Gente, olha só Não tem muito o que fazer A gente vai recuperar O que é para recuperar Contatei o Google Forwork Que é para geral A gente trabalha assim O escritório De vocês aqui na WeWork A gente vai ficar aqui Durante um tempo Depois ele até passou Tudo para remote Mas ele estava Trabalhando assim Ah, só tem um token Aqui O token é comigo Que todo mundo Vai mandar as coisas Para mim Ele recuperou o escritório De ele Assim, cara Sim, ou seja Maluca é Resiliente Porra Nossa senhora Diga Esse O que é que ele falou agora A gente vai ter A gente vai ter uma aula de integridade Vocês vão ver Que tem várias paradas Que a gente pode fazer Para garantir a integridade física Da informação A localização geográfica Você estava em um armário Onde Tem um negócio Em um armário Onde de fogo Para quê? Para que Já que você vai guardar No mesmo local Pelo menos Lá no local Para pegar fogo Tem uns casos Muito interessantes De criptomoedas Tem o que a gente chama De cripto wallets São umas wallets São engravadas Engravadas em Titânio Em alumínio De alta temperatura Que se pegar fogo Aquela cripto wallet Não é verificada Irado Um dos problemas Do bitcoin é isso Tem muitas bitcoins Que estão perdidas Por aí Que as pessoas Perderam acesso Tem um cara Que ele tinha comprado 10 mil bitcoins No começo do bitcoin Isso Que ele virou no lixo E hoje ele passa Ele dá dois anos Ele dá muito tempo Há dois anos Para buscar um multibu Perder no bichão Porque essas 10 mil bitcoins Valem de 80 milhões de dólares Vai ser absurda Ou então Um cara que comprou Duas pizzas Com bitcoin 10 mil bitcoins É uma quantidade Assim absurda Também Gente Isso faz parte Do jogo Isso faz parte Da Então A partir do momento Que a gente Fica o que é o problema Tem que identificar Quais são as ameaças E aqui que entra O conhecimento do curso Uma vez que a gente Fez recursos Quais são as ameaças E o potencial De perda existente Ameaças clássicas Como acesso E autorização Renolação de informação Negação de serviço E eu tenho que avaliar Quais são essas ameaças Específicas Ao meu local de trabalho Então pensem Nessa atividade Que eu aprendi Para vocês Pegar uma atividade Do dia a dia de vocês Mapear Pelo site Security E quais são as ameaças A vocês Por exemplo Teve alguns de vocês Que pediram Para dar aula Às 8 horas da manhã A minha maior ameaça Dar aula Às 8 horas da manhã É eu estar aqui Né Logo A minha contramedida É Não dar aula Às 8 horas da manhã Né Então Isso é razoável Isso pode ser algo Não tem condição Quer que eu dê aula Às 8 da noite Estou tranquilo Vou dar aula Hoje Até às 10 da noite Mas não dou aula Às 8 da manhã A partir das 10 A gente negocia Mesmo assim Dar aula às 10 Estou mal humorado Sai daqui 10 horas da noite Não tem problema Vou chegar aqui Às 8 da manhã Vai cheio Um monte de gente Chega Muito No trânsito Já me graduei Cara Faz isso Com o meu irmão A gente não se graduou Tem um monte De meus colegas Que adoram Me dar aula Às 8 da manhã As minhas piadas São melhores Depois do almoço Isso Tem mesmo Porque Cria resiliência Política de segurança Não é essa expressão Formal Dessas regras Então pronto Isso é uma política de segurança Todo negócio Tem que ter Todas essas coisas De recursos A serem guardados E medidas A serem tomadas São expressas Nessa política de segurança O que a gente vai fazer Nesse curso É chegar nos passos E nas ameaças Que formam As nossas políticas De segurança Como comunicar Determinar o grau De segurança As funcionalidades E o nível de figuragem Por hoje eu vou parar Por aqui Vou parar a gravação Tomara que tenha gravado Direitinho